No vídeo de hoje eu vou fazer 24 mágicas em 24 horas Ao longo do dia eu vou tentar surpreender não só vocês, mas todos os meus amigos com várias mágicas e truques de ilusionismo Tenho aqui dois copos de água, um cheio de água e um está vazio Vou aqui pegar o que tá com água e diante dos olhos de vocês, vou derramar aqui uma água no outro copo Agora ó, presta bem atenção o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu vou simplesmente devolver a água Ué, ué Pra onde o diabo foi? Que estranho Voltou? Ué Tem aqui um pedacinho de papel vermelho como vocês podem ver e vou amassar ele na frente dos olhos de vocês desse jeito E ó, presta bem atenção no que eu vou fazer com isso aqui Tem aqui um pedacinho de papel vermelho como vocês podem ver Quando eu coloco um giz, olha só o que acontece galera Pera, ó, 3, 2, 1 Ó, ele meio que corta tudo que a gente coloca nesse buraco aqui Clarissa, eu queria fazer o seguinte com você Qual que é o dedo que você menos usa? Eu uso todos, eu gosto deles Esse aqui, esse aqui Esse aqui você usa menos Não, Renaldo Por favor, não O indicador você usa pouco Vem cá Não, Renaldo Coloca aqui, coloca tudo Não, Renaldo É, não atravessou 1, 2, 3 e... Ah, não vai atravessar não Vai, calma, mais uma vez 1, 2, 3 e... Cadê a moeda? Mágica Renaldo Onde vai eu preparar? Amor, eu vim aqui pra te dar uma flor Tá, você falou que ia me dar uma flor Mas você não tirou essa varinha da sua mão, não tô vendo flor nenhuma Não, mentira Como é que você fez isso? Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma latinha de refrigerante E olha só o que eu vou fazer Diante dos olhos de vocês Diante dos olhos de vocês Olha só, olha só Renalduz Larissa, você acredita que a gente consegue fazer um único dado e virar 8 dadinhos? Impossível, Renaldo Para de ficar inventando história Olha só Tá vendo aqui, ó Temos um dado normal Vou inclusive abrir aqui, ó Sem corte nada pra vocês verem que é um dado como qualquer outro dado E olha só o que eu vou fazer Sem corte, sem nada Diante dos olhos de vocês 3, 2, 1 e... Ah, peraí Como assim? E aí? Renaldo Não dá pra explicar isso A próxima mágica é dos bandidos que invadiram o castelo 4 bandidos, um belo dia, decidiram invadir o castelo do rei Que é esse aqui, ó O rei, como vocês podem ver Saiu do castelo Enquanto, ó, só pra vocês verem que o baralho não é um baralho manipulado As cartas aqui são normais, ó Os quatro bandidos decidiram entrar aqui no castelo do rei Enquanto o rei tinha saído Os quatro bandidos se juntaram e entraram no castelo O primeiro bandido decidiu ficar aqui, na porta do castelo Pra se o rei voltasse, ele poder avisar os seus outros companheiros O outro bandido decidiu vir aqui no meio do castelo Pra roubar as joias da rainha Já o outro decidiu vir lá embaixo, na beira de tudo Pra roubar as joias do príncipe E por fim, o outro bandido decidiu roubar outras coisas de valor aqui também O rei tava voltando E esse outro valete decidiu chamar os amigos pra poderem fugir E, em um piscar de olhos Todos os quatro valetes estavam no topo do baralho E aí, Lara, o que você achou dessa mágica? Eu não sei como você fez, mas eu tô impressionada Gente, Nabu, uma coisa que me irrita muito É quando, sabe, o cadarço da calça Foge de um buraquinho e fica só pro outro Mano, isso me irrita muito, vocês não tem noção Inclusive, eu vou aproveitar pra fazer uma mágica Já que o cadarço da minha calça tá menor do que o normal E eu não vou usar mais ele mesmo Como vocês podem ver, é uma corda normal Puxa ela aqui, Lara Tá firme? Tá Tem aqui, ó, uma faquinha que corta barbantes Corta cordas Olha só que legal Eu vou colocar o nosso barbante aqui dentro Olha que legal que eu vou fazer Presta atenção Cortou, tá vendo? Cortou, eu amei Isso aqui serve pra cortar barbante Não é legal? Legal, legal Dá até pra ver aqui o restinho dele Isso aqui é muito bom E a vantagem disso aqui também É que se, ah, eu arrependi de ter cortado meu barbante Olha que interessante E um piscar de olhos Pum Não Gente Puxa Ele tá inteiro ainda Legal, né? Não Ai, gente, essas tecnologias de hoje em dia Ai, é mágica A próxima mágica que eu vou mostrar pra vocês É a mágica do tijolinho Você conhece a mágica do tijolinho, Lara? Não Não Bom, olha só Temos aqui dentro dessa caixinha Vários tijolinhos, tá vendo? Tem isso aqui que fica segurando eles Pra eles não caírem Como vocês podem ver E eu queria te pedir, Larissa Pra escolher dois tijolinhos Dois? Dois Qualquer cor? Qualquer cor Entendi Deixa eu ver aqui Você quer um tijolinho azul E um tijolinho amarelo Esses dois? Sim Então deixa eu guardar eles aqui, ó Bonitinho Deixa eu só guardar eles aqui assim Agora eu vou pegar aqui o nosso palitinho Agora, em um piscar de olhos Eu vou abrir a nossa caixinha e Só vai cair os seus Como é que você fez isso? Mágica, Lara Isso não posso revelar pra você o segredo Não, impossível Você atravessou o peninho em todos Mágica é mágica Essa próxima mágica É uma mágica que vai surpreender todo mundo Larissa, como você pode ver Temos uma moeda aqui em cima do paninho Correto? Sim, sim Em um piscar de olhos Eu vou fazer essa moeda Atravessar este paninho Em três Ah, tá bom Dois Um E Ah, não pode sentir Atravessou Larissa, tenho aqui um baralho Tô aqui embaralhando E meu objetivo vai ser descobrir A carta de vocês Beleza? Ó, escolhe uma carta Pega que mostra pra galera Pegou? Mostra pra galera Não mostra pra mim Fechou? Então ó, agora me dá ela Que eu vou descobrir qual que é a sua carta Agora ó Eu vou primeiro dar uma embaralhada Aqui no baralho ó Pra misturar bem a sua carta Aqui no meio das outras Com o baralho embaralhado Eu vou falar qual que é a sua carta Sem ver ela Presta atenção, presta atenção A sua carta é Essa da... Que? Não Não é essa? Não Então calma As vezes dá errado É... A sua carta É... Essa daqui Essa daqui é a sua carta Essa daqui Também não Não é nem um as Nem um dois Não Tudo bem Mas vai pro lado bom As Logo depois o dois São ótimos detetives de cartas Pra encontrar a sua carta do baralho Então eu vou chegar pra eles aqui E vou pedir Amigões Me ajudem a encontrar A carta da Larissa Tá? E aí eu vou colocar um em cima Pra ver de cima pra baixo E eu vou colocar um de baixo Pra ver de baixo pra cima Vamos ver Esses dois vão me ajudar? Três, dois, um e... Encontraram uma carta Os dois encontraram uma carta A carta que eles encontraram é a sua? É Exatamente essa Reinaldo, como você faz isso? Dentro desse potinho aqui Tem um outro potinho E dentro tem um dado Essa mágica agora, Larissa Presta bem atenção no que eu vou fazer Eu vou aqui, ó Tirar o dado desse potinho aqui E eu queria te pedir Pra escolher um número do dado E o número que você escolher Você colocar pra cima Aqui nesse potinho E fechar pra mim Beleza? Eu vou fazer isso aqui agora Não olha Pode escolher Bom Vou deixar Esse número aqui Todo mundo tá vendo Potinho fechado Já escolheu? Uhum Então Larissa, olha só Presta só Eu vou pegar aqui E vou Dar uma soprada Aqui nesse potinho Soldado tá aqui dentro Eu vou colocar ele aqui E ó Meu objetivo agora Vai ser tentar adivinhar Qual o número que você escolheu E o número que você escolheu É o 4 Acertou Ai meu Deus do céu Tô achando que eu vou abrir Um show de mágica pra mim Te achei Você tá aqui, né? É Esqueceu no vídeo das mágicas? Não, não esqueci Eu tô só trocando as nafras do estúdio Tá, então termina de trocar e faz uma mágica Agora? Agora É, tá Deixa eu pensar Vou ter que improvisar Ah, ah Eu tava trocando as lâmpadas Eu tava tipo Trocando elas Eu posso Já sei Vou tentar roubar a energia da lâmpada Eu nunca tentei fazer isso antes Mas eu vou tentar Vou simplesmente Ah Roubei Agora com a energia na minha mão Eu posso Brincar com ela Posso Ah Ah Gostou? Como você tá fazendo isso? Não devolver pra lá Não tem por que eu for com a energia na minha mão Você não vai conseguir Lógico que eu vou Não tem como É muito fácil Só Pronto, devolvi Oi Como você tá fazendo isso, Renaldo? Ah, sei lá Eu tive que improvisar Como vocês podem ver Eu tenho aqui uma moeda de um real Como qualquer outra Toma aqui, Lara E mostra pra galera Ó Bom, parece ser uma moeda normal Legal, né? Fala o seguinte Joga pra mim Joga pro alto Jogar? Isso, joga É Renaldo, o que você fez com ela? Pode pegar A moeda Enfiou Ai No seu dedo Como se fosse um anel Gente, gente O Nicolas acabou de chegar E Eu vou tentar fazer uma marcha com ele Agora improvisar Niki, Niki Desliga esse carro que tá muito alto Deixa eu te falar um negócio O que foi, meu querido? Você tem moeda dentro do seu carro? Moeda? Todo mundo tem moeda dentro do carro Todo mundo Um monte Qual que você pega? Deixa eu ver Pega aí Deixa eu ver Nossa, mano O carro tem muita moeda Escolhe uma qualquer pra mim Olha aqui, galera Tem várias moedas Escolhe uma Qualquer uma Qualquer uma Olha essa aqui Essa aqui? 25 Beleza Bom, o Nicolas me deu 25 centavos Como vocês podem ver Atualmente tá tudo muito caro O que você consegue comprar com 25 centavos, Nicolas? Chicletão, né? No máximo um chiclete, né? Aí, pô, tô com muita fome O que você faz? Comprar um chiclete? É o máximo que dá Que isso, gente Olha só o que eu faço Aproveito que a moeda é bem gostosa Aí, ó Vou comprar chiclete Renaldo Ô, mano Você é louco Você vai passar mal Não Você vai passar Eu estraguei a moeda dele Será que eu devolvo? Eu devolvo Não tem problema Como que você fez isso? Como é? É, eu só Eu só dei uma mordidinha nela É Tá normal É Moeda de feia Vou provar pra vocês Que é possível transformar papel em dinheiro Como vocês podem ver Presta bem atenção aqui, Lari Eu tenho aqui, ó Vários papéis completamente em branco Tá vendo? Uhum Papéis brancos Sem nada Igual o que você tem na sua casa Folhas em branco Aqui, ó Tá vendo? Um monte de folha em branco Tá vendo? Sim, senhor Ó Vários papéis em branco Aqui não tem erro Em 3, 2, 1 E... Virou dólar E quando eu falo que virou dólar, ó Todas as notas de papel Virou dólar, ó Todas Renaldo, você tá bugando minha cabeça Isso não faz o menor sentido Pra essa próxima mágica Eu pedi um assistente Eu chamei aqui o Luiz E como vocês podem ver Eu tenho aqui uma bolinha Com dois barbantes aqui Atravessando a bolinha Luiz Eu vou pedir agora Pra você segurar essa bolinha Mas antes Eu vou colocar ela dentro De uma mini jaula Aqui assim Tá vendo? Fechada Pra vocês verem que tá fechado Pra vocês verem que a bolinha Não tá cortada nem nada Vou pedir pra você segurar Aqui a bolinha desse jeito E fechar com força Beleza? Agora Eu vou dar um nó aqui nos barbantes Desse jeito aqui E agora Luiz Em um passe de mágica 3, 2, 1 Ué Os barbantes atravessaram Cadê a bolinha? Ué É isso Essa próxima mágica É não só uma mágica Mas uma coisa muito útil Pra quando você estiver em casa Precisando de um fósforo E os fósforos estiverem acabados Como vocês podem ver A gente tem aqui uma caixa de fósforo Completamente vazia Olha só Se você fechar a caixa Mentalizar Chacoalhar Já escuta que tem barulho E os fósforos aparecem Olha só Mágica Essa próxima mágica que eu vou fazer Vocês vão inclusive Ver como que ela funciona Pra poder fazer com quem vocês quiserem Eu basicamente vou fazer esse papel branco Virar uma nota de 200 reais Chamei minha mãe aqui E ela não tá acreditando E ela não tá acreditando Que eu vou fazer esse papel aqui Totalmente branco Virar uma nota de 200 reais Olha pra você Presta atenção Você tá vendo que é um papel branco Como qualquer outro Tá vendo? Ó Tá vendo? Tem alguma coisa de errado nesse papel? Papel branco normal Aparentemente não Ó Então olha o que eu vou fazer agora Diante dos seus olhos Tá vendo? Eu vou dobrar ele aqui Vou dobrar ele aqui E vou dobrar ele aqui assim Virou um quadradinho, não virou? 3, 2, 1 e... Olha o que virou Ah não, mentira Então Pra mim? Vou trazer um monte de folha branca pra você Gente, eu tava reparando E meu cabelo tava muito grande Mas como eu não tenho tempo de cortar o cabelo Eu decidi fazer uma coisa Essa aqui é a toalha mágica Presta atenção Presta atenção no que ela faz Ó O que vocês acharam? Hã? Olha só Nunca mais vou gastar dinheiro cortando o cabelo Nessa próxima mágica Eu vou simplesmente trancar essa moeda de 1 real em um cofre Olha só Vou pegar aqui esse plásticozinho Vou colocar isso aqui em cima A moeda aqui E vou tampar com esse outro plástico Pra garantir que a moeda vai ficar bem presa Eu vou prender ela assim com elásticos Ó Um aqui Um aqui Outro elástico aqui E mais um elástico aqui Ou seja A moeda tá completamente presa, né Lari? Tá bem presa Parece que não dá pra sair não Fácil não Agora eu vou simplesmente pegar um paninho Vou cobrir aqui a nossa moeda Em um piscar de olhos Olha só o que aconteceu Olha só o que aconteceu Quê? Pra onde foi a moeda, Analdo? Sumiu Não faz sentido Nenhum Nenhum Essa próxima mágica é a mágica do coelho na cartola Mas como vocês podem ver Eu tenho aqui dois bastõezinhos E apenas uma cartola E como vocês podem ver, ó Nesse bastãozinho aqui Não tem nada no frente E nem no verso, ó Nada no frente e no verso E aqui a gente só tem uma cartola No frente e no verso também Agora em um piscar de olhos Eu quero um coelho 3, 2, 1 e Temos um coelho agora, ó Um coelhozão aqui Pra gente poder fazer a mágica Coelho agora já voltou Agora frente e verso E eu quero que a cartola passe Pra cabeça do coelho Então se a gente mentalizar 3, 2, 1 e Olha só Coelho na cartola Como vocês podem ver E ó Tudo ainda, ó Frente e verso Em um passe de mágica Tudo tá igual Pra essa próxima mágica Eu vou usar aqui Uma caixinha de fósforo Como vocês podem ver E eu consigo provar pra vocês Se eu consigo abrir ela Com o poder da mente Você liga só, Lari Presta atenção É só eu concentrar muito E lentamente Lentamente A caixa começa a abrir Ó Enaldo Gostou? Ó Vou fechar Vou de novo Ó Ó Ó E esse então Foi o vídeo 24 mágicas Em 24 horas Se você gostou Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Gente Um beijo E até o próximo vídeo